Eu sou a Roselin, eu sou irmã da Luana, de Ribeirão Preto, que foi assassinada, espancada praticamente na porta da casa dela depois de uma abordagem policial no dia 8 de abril. Pra quem não conhece, na minha cidade o caso ficou conhecido como Caso Luana. E eu tô aqui hoje nesse ato muito importante da caminhada lésbica e sexuais, convidada pelas meninas organizadoras. E eu queria dizer que é muito importante tudo o que tá acontecendo, que eu queria agradecer muito a todas da organização e a todos que estão participando desse ato. É importante o que tá acontecendo aqui hoje, esse ato, porque é só com a união, né? A união faz a força, é só com a união que a gente vai conseguir ter o direito de ter justiça, lutando juntos. Depois que tudo aconteceu com a minha irmã, a sensação de impunidade, de impotência, era muito grande no período que ela ficou hospitalizada. O isolamento, a solidão, o fato de não poder falar, o medo, ver em torno que as pessoas muitas vezes se calam e não denunciam por medo de represálias, tudo isso enfraquece. Mas a partir do momento que a gente decidiu denunciar, que nós, na minha família, com o apoio de muitas entidades, organismos e pessoas comuns, comuns, que não se calam, decidiram fazer justiça, se unir coletivamente, depois disso, eu percebi que a luta é conjunta, é coletiva. E só junto a gente pode conseguir justiça, pode conseguir um mundo melhor, um país melhor, onde as pessoas respeitem. Essa luta, ela é de todo mundo. Foi a minha irmã, Luana, que foi assassinada, espancada, porque ela era negra, lésbica, periférica, pobre, né? Tinha passagem, mas pode ser qualquer uma. Poderia ter sido eu, poderia ter sido você. E se a gente não se unir, isso vai continuar. Quem faz esse tipo de crime, quem comete esse tipo de ato criminoso, tem certeza da impunidade. Sabe do seu poder, que é usado contra a população, enquanto deveria ser usado para proteger a população. E conta com o nosso silêncio. Então, pra mim, estar aqui hoje, nesse ato, é só fortifica, só fortalece. É um ato mesmo que vem pra somar na nossa luta, que é a luta por justiça, na luta por um país melhor, por um mundo melhor. Que as pessoas sejam respeitadas, independente de quem elas sejam. da cor da pele que elas têm, da sua opção sexual, e do fato de elas serem periféricas. É isso. Obrigada.